Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitado sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida! Faz tempo que eu queria fornecer aqui a vocês uma espécie de modelo resumido de análise de um debate público. Como se recua desde os termos em que a questão está colocada no debate público, na mídia, na universidade, no parlamento, até a realidade substantiva da questão que está por baixo. Sempre é claro que se surge um debate público algum problema existe, mas às vezes a distância entre o que as pessoas estão discutindo e o que está em jogo na realidade é muito grande. Então é necessário escavar o discurso dos dois lados em discussão para descobrir de que eles estão falando afinal. Quando eu digo de que eles estão falando não quer dizer que eles tenham isto em mente. Quer dizer, existe algum dado objetivo que eles de algum modo perceberam obscuramente, nebulosamente, e do qual estão falando sem saber. Penso às vezes estão falando de outra coisa. É evidente que em todos esses casos a tentação inicial é você tomar posição no debate a favor ou contra, ou, ao contrário, você se fazer de superior, que tem uma saída tipicamente brasileira, você se colocar à meia distância entre os dois lados e achar que ali você está, como disse, que desde essa posição superior você domina o horizonte todo e olha os debatedores como se fossem formiguinhas se agitando em vão, enquanto você os observa desde a sua esfera de divina superioridade. Isso é muito comum no Brasil. Então você tem, evidentemente você tem, no Brasil só tem três possibilidades. Ou você está de um lado, ou você está do outro, ou você é o juiz soberano. Tudo isso é claro que são posições estereotipadas e que, na maior parte dos casos, ou na sua quase totalidade, não tem nada a ver com a questão substantiva que está por baixo de tudo isso. E esses debates, vamos dizer, refletem sobretudo a vontade de vencer politicamente o outro. Quer dizer, você de impor, a vontade de impor certas medidas, impor certos critérios políticos ou morais, e de maneira alguma a vontade de compreender o de que se trata. Então não é jamais uma abordagem intelectualmente sã ou respeitável. E, curiosamente, as contribuições que para esse debate são dadas por cientistas, filósofos, teólogos, etc., só pioram a coisa. Então, vamos tomar como ponto de partida o debate sobre a adoção de crianças por casais gays. Então, como eu disse, só existem três possibilidades. Ou o sujeito é a favor, ou ele é contra, ou ele está numa altitude sublime demais para ele poder tomar posição. Então, ele acredita que a verdade estará em algum ponto intermediário. Quer dizer, como se fosse possível encontrar a verdade simplesmente uma régua. Aí você pega a posição intermediária, por exemplo, você tem aqui a verdade e o erro. Então, a verdadeira verdade está num ponto intermediário entre a verdade e o erro. O bem está num ponto intermediário entre o bem e o mal e assim por diante. Então, esta figura do neutralismo superior é uma das figuras de linguagem mais comuns em qualquer debate público no Brasil. Então, o que aconteceria se, em vez de tomar posição, ou até tendo tomado, nós procurássemos averiguar qual é realmente o problema e por que que isso chegou a ser um problema. Então, vamos partir da seguinte observação. Uma pessoa sozinha não pode criar uma criança? Evidentemente, pode. Vamos partir desde as bases mais elementares. Se uma pessoa pode, por que que duas não podem? Quais que eram outras duas? Ou três, ou quatro. Então, desde logo, o simples fato das pessoas serem homossexuais, ou bissexuais, ou assexuais, não tem por que interferir nessa questão. Pela simples razão de que as crianças, em geral, são alheias à vida sexual dos adultos. Estes são dados elementares da questão. Se você está criando um bebê de três anos, como é que ele vai saber se você é homossexual, heterossexual, bissexual, qualquer coisa? Como você vai fazer para informar isto à criança? E mesmo supondo que informe, será que ela vai entender do que você está falando? Então, isso quer dizer que entra a vida das crianças e a vida sexual dos seus pais, ou dos seus protetores, ou seja, como queira chamar, a distância é enorme. Então, por que que se deveria levantar, por que que isto chega a ser um problema? Como se pega, vamos dizer, uma questão, vamos dizer, tão clara, tá certo? E se transforma, então, num motivo de debate público, tá certo? É evidente que isto só acontece porque entra em jogo a questão da identidade homossexual. Ou seja, algumas pessoas querem adotar crianças, não simplesmente na posição de adultos que querem criar uma criança, mas querem adotá-la como e enquanto homossexuais. Portanto, será absolutamente necessário que, de uma maneira ou de outra, a criança venha a saber da condição de homossexual deles. Ou seja, a homossexualidade entra aí como um dado, não da relação entre os adultos, mas da relação deles com a criança. Não é isto? Então, a primeira pergunta é por que que isto deveria acontecer? Com que idade a criança deve ser informada das atividades sexuais dos seus pais? Eu, por exemplo, não me lembro de ter tido a menor curiosidade a respeito até que eu li o doutor Freud, mais ou menos com 18 anos. Na primeira vez eu fui pensar o que papai e mamãe poderiam estar fazendo na cama. Até lá eu tinha uma vasta gama de assuntos mais interessantes sobre os quais pensar, e nada me pareceria mais tedioso e desinteressante do que a vida sexual de papai e mamãe. Isto quer dizer que eu só fui alertado para este tema por um elemento que eu recebi da alta cultura muitos anos depois. Poderia ter acontecido de eu, por exemplo, entrar no quarto e ver eles fazendo uma coisa que eu não estou entendendo, poderia ter acontecido, mas não aconteceu. Então, se acontecesse, eu levantaria a questão e mais dia menos dia eu seria informado disso e poderia ter ou não ter interesse neste caso. Então, vocês devem lembrar de um vídeo que havia no YouTube de um garotinho que entra num banheiro público e encontra lá dois homens dando um amasso no outro. Daí ele pergunta para eles, vocês são casados? Daí eles falam que sim. Ele diz, ah, que engraçado. Todos os casais que eu vi eram um marido e uma mulher, e aí tem marido e marido. Ah, eu vou lá tomar um sorvete, se você não quer vir comigo. That's all! Ou seja, suscitou uma certa estranheza, mas não uma curiosidade profunda. Tá certo? E eu creio que essa será a reação de muitas crianças. Então, por que que isto tem que entrar, isto tem que se transformar num debate público? Para responder a isso, nós vamos ter que analisar um pouco a própria questão da homossexualidade. Eu quero tomar então, vamos dizer, como uma espécie de modelo de uma análise desse tipo, para que depois vocês apliquem em outras e outras questões. Eu não sei se eu vou conseguir colocar a coisa com toda a ordem que seria necessário, mas de alguma maneira eu vou tentar. vamos dizer, algum debate sobre a moralidade ou imoralidade, a conveniência ou inconveniência do homossexualismo já aparece em Platão, tá certo? Onde Sócrates toma uma posição francamente contrária à prática, mas contrária sim em tese. Ele não está propondo que se faça nada com isso. Ele nem está especulando a possibilidade de exterminar essa conduta de alguma maneira. Ele simplesmente diz, olha, isso não é uma coisa boa, porque você pega um rapaz novinho, você tira da família, você vai criar conflito e, em suma, você vai fazer mal para o rapaz que você tomou como seu parceiro. E esse é o argumento de Sócrates. Em suma, você está prejudicando uma pessoa mais nova e desfazendo uma família. Esse é todo o argumento. Está trazendo um pouco, você vai ter que reiniciar. Nós demos um problema técnico aqui, nós vamos ter que reiniciar. Então, retomando, eu não sei desde onde vocês perderam, mas eu estava explicando que eu queria tomar um exemplo de exame de um debate público, conduzido de modo a retornar desde os termos estereotipados em que o debate está colocado até a substância do problema. Substância que, na quase totalidade dos casos, sempre escapa aos debatedores. E escapa pela simples razão. Não se trata de um debate científico, de uma investigação sobre o que quer que seja, mas de uma intervenção política. Então, os discursos respectivos entram claramente na categoria do que nós chamamos de discurso de agente. Então, entre o nosso discurso e o deles, há esta diferença fundamental. O que eles estão querendo é produzir uma certa mudança na sociedade. A mudança pode ser ou, vamos dizer, positiva ou negativa. Ou seja, ou introduzir uma novidade ou bloquear a introdução dessa novidade. Esse é o objetivo deles. Agora, o nosso é entender realmente de que se trata e como o problema que pode estar no fundo de tudo isso se converteu, pode se converter nas posições respectivas defendidas pelos dois ou três ou quatro partidos em jogo. Então, esse debate se tornou mais intenso nos últimos tempos por causa da questão das adoções. Então, surgiram aqui nos Estados Unidos, surgiram vários trabalhos, muitos artigos a esse respeito, se os casais homossexuais devem ou não ser autorizados a adotar crianças. E, vamos dizer, o debate é colocado nesses termos e, de imediato, as pessoas tomam posição como se esse fosse realmente o problema e como se fosse um problema substantivo. Mas, a prova de que não é um problema substantivo em si mesmo, de que ele só se torna um problema em matéria de debate, em certas condições culturais muito específicas, e não pela própria natureza das coisas, esse ponto pode ser esclarecido pela resposta à pergunta, uma pessoa pode criar uma criança? Pode. Então, por que duas não podem? Esta é a primeira pergunta. Segunda pergunta. O que a vida sexual dos adultos tem a ver com a criança que eles estão criando? Então, por que a criança terá de ser informada do tipo de vida sexual que os adultos estão levando? E, terceiro, em que idade ela deve ser informada? Quarto, em que medida isto terá um interesse efetivo para ela e uma influência efetiva na sua vida? Então, nós vemos que o problema só surge porque o problema não deriva da natureza das coisas, não deriva da realidade das atividades sexuais dos pais, mas deriva da identidade sexual que eles querem exibir perante a sociedade e perante a própria criança. E isso, evidentemente, é um dado cultural muito recente. Ou seja, eles querem adotar crianças não enquanto simples seres humanos adultos que querem criar uma criança, mas enquanto homossexuais. E, nesse sentido, se torna importante que a criança saiba qual é a, aspas, identidade sexual deles. E, se a criança não ficar sabendo de nada, então, pergunto no que a coisa vai interferir na vida deles. Por exemplo, quando eu era criança, eu tinha um montão de tias. Tinha alguma delas que era lésbica? Eu não tinha a menor ideia. E eu fui ficar sabendo que era lésbica muitos anos depois. Então, isso não pôde interferir em nada na relação delas comigo. Tá certo? E mesmo a vida heterossexual dos casais adultos, eu só fui me interessar por ela muitos anos depois, quando eu mesmo vivi em condições de ter alguma vida sexual. Tá certo? Então, isso quer dizer que o interesse por... Veja, quando desperta o apelo da sexualidade numa criança ou numa adolescente, ela está interessada sobretudo na vida sexual dela e não de papai e mamãe. Aliás, até ao contrário. Tá certo? A vida sexual de papai e mamãe pode parecer um negócio infinitamente tedioso. Tá certo? E uma coisa que vai até arrefecer o entusiasmo deles, né? Então, você imagina o direito de pensar numa coisa dessa na hora que ele está com a namorada, né? Ou até namorado, que seja o homossexual, né? Então, a vida sexual dos pais é uma coisa que está distante da vida sexual dele próprio. E, aliás, até chega, em certo ponto, a ser uma coisa antagônica. Tá certo? Então, este problema da adoção por homossexuais só surge na medida em que o que entra em jogo é a identidade homossexual do casal, tal como será apresentada à sociedade e à criança. Portanto, não é um problema que surge naturalmente. É um problema que surge numa condição cultural muito específica. Tá certo? E, naturalmente, isso levanta, vamos dizer, a questão da homossexualidade em si mesmo. Tá certo? E, quando isso entra em debate, você vê que o primeiro argumento contrário que se levanta é em nome da moral religiosa. Tá certo? Então, as práticas homossexuais são, francamente, condenadas na Bíblia em vários trechos. E, ao repetir esses ensinamentos, os padres ou pastores estão, simplesmente, continuando a ensinar sua religião o que é da sua obrigação. E eu não vejo o que se possa alegar contra eles neste aspecto, a não ser que se admita a hipótese de uma intervenção do Estado para limitar a liberdade de ensino religioso, tá certo? O que vai contra a Constituição, vai contra as leis e vai contra toda a tradição jurídica do Ocidente. Então, até esse ponto, não há muito o que alegar contra o ensino religioso. Porém, do fato de que se defina uma conduta como pecado, o que deve decorrer para a sociedade civil? A prática desse pecado deve ser proibida e punida? No caso de ser proibida e punida, ela terá de ser, vamos dizer, pela autoridade civil e não pela própria igreja. A igreja não tem, e aliás nunca teve, meios de punir diretamente os pecadores e sempre teve de recorrer para isso à autoridade civil. Então, isso quer dizer que, de algum modo, aquela conduta que é dita pecaminosa, ela terá de ser também considerada delituosa de alguma maneira, tá certo? Ou seja, a condenação da conduta como pecaminosa deve corresponder a uma condenação legal ou pelo menos moral da parte da sociedade. Ou seja, é preciso criar duas coisas. Uma rejeição da sociedade, que a sociedade inteira tem que reprovar aquela conduta e esta reprovação tem de se expressar, tem de se cristalizar numa proibição expressa, numa lei. E esta lei terá que ser aplicada mediante todos os meios punitivos e repressivos que o Estado dispõe. Você já viu que a coisa aí é bastante complicada, porque da condenação moral até a condenação judicial, o caminho é bastante longo. É só vocês perguntarem o seguinte, as leis proíbem tudo aquilo que a sociedade não gosta? Claro que não. Então, isso quer dizer que entre o código moral vigente na sociedade, que é quase todo feito de regras implícitas, regras tácitas e não faladas, tá certo? E, um código legal, a distância é muito grande e a transformação de uma coisa em outra não é natural e nem espontânea. Então, nos últimos anos nós vimos uma série de condutas que antes podiam ser socialmente reprovadas, passaram a ser legalmente reprovadas. A proibição do fumo em tudo quanto é lugar é um exemplo. Sempre houve gente que não gostava que fumasse perto dela, sempre existiu, tá certo? Mas, para que isso se convertesse numa proibição legal, foi necessário, vamos dizer, uma luta política, foi necessário criar organizações, buscar meios de financiamento para essas organizações, criar toda uma militância, tá certo? Tanto na sociedade em geral, quanto entre os cientistas, médicos, etc, etc, para depois isso adquirir um poder de pressão sobre os órgãos legislativos e aí se converter, vamos dizer, em lei. Esse processo levou 40 anos, tá? Quer dizer que os primeiros esboços de movimento antitabagista organizado, vamos dizer, em escala ocidental, pelo menos, remontam aos anos 60 e as proibições começaram, quer dizer, por volta de 2000, entre 1990 e 2000, tá certo? Então, isso quer dizer que não é a mesma coisa. Entre uma coisa e outra, existe a intermediação de uma ação humana organizada, a qual é sempre difícil, tá certo? E que, portanto, não se pode empreender sem o apoio de poderes financeiramente armados para fazer isso. Ou seja, esses movimentos custam muito dinheiro, tá certo? Então, você vê que no processo desta conversão, da conversão de uma reprovação social tácita para uma proibição judicial explícita, existe a mediação de uma ação humana extremamente dificultosa, tá certo? E enormemente dispendiosa, tá certo? No curso dessa ação, é claro que as partes envolvidas apelarão, vamos dizer, a argumentos científicos, tá certo? As duas partes. Porém, aí usarão da linguagem científica num contexto que não é científico, que é um contexto de uma ação política. E, portanto, evidentemente, as conclusões científicas serão selecionadas, não conforme a sua maior ou menor validade científica, mas conforme a sua oportunidade. E isto de parte a parte. Os dois lados farão isso. Por quê? Porque você tem a urgência de uma modificação, de uma mudança social, que alguns desejam e outros repelem. Então, é disto que se trata. A nossa sociedade vai mudar ou vai continuar como está, tá certo? E, portanto, os elementos cognitivos da história entram aí somente como pretextos e armas, e, portanto, estão esvaziados do seu conteúdo específico. Se nós formos aí tentar trazer a questão de volta para os elementos substantivos que estão sendo estudados cientificamente, o debate vai mudar por completo. Sem contar o fato de que muitos desses estudos científicos já foram feitos dentro da perspectiva de um debate político que já está em curso, e que, portanto, são influenciados por este debate e pelo desejo de provar isto ou provar aquilo. Por exemplo, nós sabemos que, na questão da homossexualidade, a Associação Psiquiátrica Americana retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais em 1973, se não me engano, não em função de conclusões científicas obtidas a respeito, mas em função da pressão do lobby gay que chegou à intimidação física dos membros da comissão encarregada de debater isso. Então, é claro que esta pressão, esta militância, ela constitui um fenômeno em si mesmo, o qual, em princípio, não tem nada a ver com a questão que serve de pretexto ou de motivo para isto. Então, um fenômeno é a homossexualidade, outro fenômeno é, vamos dizer, a sua aprovação ou desaprovação social. E um terceiro fenômeno é a criação, vamos dizer, desta militância e deste debate público. Essas coisas, uma não tem nada a ver com a outra. Que a questão da homossexualidade não tem nada a ver com a sua desaprovação ou aprovação, é uma coisa mais do que provada pelo fato de que o número de homossexuais em circulação não tem uma relação de causa e efeito com a aprovação ou desaprovação. Houve épocas na história em que o homossexualismo era quase epidêmico, ao mesmo tempo em que a atividade repressiva do Estado, voltada contra essa prática, era a mais extrema possível. Em certas cidades italianas da Renascença, o homossexualismo era punido com pena de morte. E nem por isto ele deixava de ter dimensões epidêmicas. Então, isso quer dizer, o homossexualismo é um fenômeno, supondo que seja um, nós já vamos ver que também não é assim. A sua aprovação ou desaprovação é uma coisa completamente diferente e não há vínculo de causa e efeito entre uma coisa e outra. No entanto, quando, num meio onde há um debate sobre isto, a questão chega ao conhecimento de uma pessoa, esses dois aspectos já vêm mesclados. Então, o homossexualismo já não é simplesmente uma prática sexual. É um valor ou antivalor moral. Quando, a partir da Renascença, vai se constituindo a ciência moderna, então, evidentemente, se cria uma nova dimensão da questão, que é a sua abordagem científica destinada a favorecer ou desfavorecer um dos dois lados em debate. Então, esta é uma quarta camada do problema. Então, nós temos o homossexualismo, a sua aprovação ou desaprovação social, o debate que se forma a respeito e a intervenção científica neste debate. São quatro fenômenos que não têm nada a ver um com o outro. Você vê que atitudes de aprovação ou desaprovação da conduta homossexual já existiam milênios antes de que alguém se lembrasse de fazer alguns estudos científicos a respeito e de que existissem as condições para a investigação deste problema. Essas condições, evidentemente, só começam a aparecer a partir do século XIX com a expansão das ciências biológicas, por um lado, e das ciências sociais, por outro, que começam, então, a coletar dados sobre diferentes épocas, culturas e civilizações que antes eram totalmente desconhecidas e que, de repente, esses dados estão à disposição de todo mundo e entram, inclusive, na mídia popular. Todos nós sabemos, por exemplo, que os trabalhos da antropóloga Margaret Mead tiveram uma imensa repercussão popular nos Estados Unidos, criando, vamos dizer, fazendo relativismo cultural, uma moda cultural dentro dos Estados Unidos. Como também viria a acontecer mais tarde com os estudos do Dr. Alfred Kinsey, que também tiveram, vamos dizer, eles começaram a ser publicados em revistas científicas e terminaram na Playboy. e terminaram exercendo um papel determinante não só na mudança de valores culturais, mas na mudança das leis. Então, você vê quantos fenômenos diferentes estão superpostos aí e aparecem mesclados na imagem que o cidadão comum recebe do debate no instante em que toma conhecimento dele. Todas as questões estão ali misturadas. Só por isso, você já vê que a questão substantiva não tem vez. Mas é justamente nela que nós estamos interessados. Nós queremos saber do que se trata realmente. Então, Enquanto o homossexualismo era discutido na clave religiosa e em seguida na clave puramente moral, o problema era um. A partir da hora que se introduz o elemento científico, então acontece uma mutação do debate. Aquilo que era uma tomada de posição moral agora pretende refletir uma realidade objetiva. Ou seja, o debate já não está só na clave do dever ser, mas entra na dimensão do próprio ser. Então surge a questão de se o homossexualismo é natural ou antinatural. Veja, a mudança que se opera aí é uma das coisas mais profundas e devastadoras que já se viu na história cultural humana. Por quê? Se você condena o homossexualismo como pecado, exatamente o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que a conduta homossexual pode prejudicar o ingresso da pessoa na vida eterna? Quer dizer, isso traria um dano à sua alma imortal? Está certo? Ora, em que medida isso implica que esta mesma conduta deva ser condenada socialmente? Então, a sociedade tem o poder de condenar ou absolver as almas para a vida eterna? Não, ela não tem. Ou seja, o que a condenação social tem a ver com a condenação divina no juízo final? Absolutamente nada. Ninguém no juízo final será condenado porque a sociedade estava contra ele. A opinião da sociedade não conta absolutamente. Por quê? Porque o juízo final não vai julgar este ou aquele, mas vai julgar a humanidade inteira, os vivos e os mortos, desde o início da história humana. Então, o juízo final é um tribunal cuja jurisdição é ilimitada, é universal e ilimitada. Mas nenhum tribunal humano tem essa jurisdição. Portanto, vamos dizer, a condenação ou aprovação social de uma determinada conduta não tem nada a ver, vamos dizer, com a perspectiva do juízo final. Além disso, existem muitas condutas que são socialmente aprovadas, mas que não podem ser aprovadas por Deus. por exemplo, a questão, vamos dizer, da razão de Estado ou a absoluta necessidade da hipocrisia e do fingimento. O fingimento é um elemento fundamental da estrutura social. E, no entanto, ele é, pelo menos, ocasião de condutas pecaminosas que, no juízo final, pelas quais o indivíduo terá de responder no juízo final. Então, isso quer dizer que a perspectiva religiosa, a perspectiva salvacionista é uma coisa, a perspectiva da moral social é outra. No entanto, é claro que o argumento religioso entra no debate social. e aí se cria uma mistura do temporal com o eterno, da perspectiva mundana com a perspectiva divina, que pode transformar esse debate em uma confusão dos diabos. Então, supondo-se que essa conduta como o adultério ou a licenciosidade de modo geral seja a conduta pecaminosa, ela é pecaminosa perante Deus. E é Deus que vai julgar isso aí. E nenhum ser humano tem a possibilidade de interferir nesse julgamento. Portanto, em termos da salvação, a condenação social é inócua. Pode-se alegar no máximo que se a sociedade condenar aquela conduta, então menos pessoas se entregarão a ela e, portanto, há uma possibilidade ideal de a condenação social contribuir para a salvação de mais almas. Mas nós já vimos que isso não acontece porque, como eu observei agora mesmo, uma disseminação quase epidêmica do homossexualismo se observou em épocas em que não apenas essa conduta era socialmente condenada, mas em que era judicialmente condenada e punida com a morte? Então, não há como alegar que uma condenação social por si mesma contribuirá para a salvação das almas. Ninguém pode alegar isso aí. Isso é, no mínimo, vamos dizer, uma presunção ousada, está certo? E quase demencial. Está certo? Então, também não há mais mínima prova de que a condenação social exerça, vamos dizer, uma influência efetivamente restritiva na mente dos interessados. Ao contrário, existe toda uma cultura, vamos dizer, do prazer proibido. e isto faz, se nós estudamos um pouco da história do movimento gay, por exemplo, nós vemos que isso faz parte intrínseca da cultura gay. Quer dizer, a atração do proibido, eu, pessoalmente, eu sempre achei isso muito estranho, isso é minha experiência pessoal. Você ter atração por uma coisa só porque ela é proibida, é melhor coisa você querer comprar uma coisa só porque ela é cara. Quer dizer, aí você realmente foi parar, você entrou no desejo mimético e você foi parar longe da substancialidade da questão. Então, não há mais mínima prova de que a condenação social, de fato, diminua o número de homossexuais em circulação ou contribua para a salvação da alma deles de maneira alguma e ao contrário ela parece que caiu aqui não a nossa conexão mas a do instituto. Então, só por esses dados, você já vê como essa questão vem parar no nosso conhecimento com um complexo, uma mescla, uma massa confusa de elementos heterogêneos e raramente alguém ao tomar conhecimento disso não sente a tentação ou de tomar posição ou de se fazer de superior mas você fazer de superior e você alegar uma neutralidade superior também não ajuda a compreender a questão de que se trata. Não é isso? então, vamos dizer, para nós cujo interesse máximo é de ordem cognitiva e para nós que vemos até, vamos dizer, no desejo de conhecimento um dever moral porque julgar as coisas segundo a sua realidade é abster-se de cometer injustiça pelo menos intencionalmente ou seja, para nós que vemos no conhecimento um valor moral incontornável a coisa se coloca de maneira totalmente diferente ou seja, antes de tomar posição ou antes de abster-se de tomar posição em nome de uma neutralidade superior nós temos que perguntar o que é isso? Fazer a famosa pergunta quid est Ora feliz ou infelizmente a questão homossexual não chega para nós sob a forma de um fenômeno físico identificável claro uma relação homossexual como uma relação heterossexual é um fenômeno físico perceptível pelos sentidos mas em primeiro lugar a variedade das ações envolvidas é muito grande por exemplo quem nos disse que o homossexualismo feminino é um fenômeno da mesma espécie do homossexualismo masculino então é um fenômeno E aí 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 pessoal tranquilo? Então se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem Isso ajuda bastante nosso canal Quem quiser ajudar a gente de outra forma Os links estão aí na descrição do vídeo Temos apoia-se, tem um apoio coletivo E também quem quiser ser membro Ou participar da nossa vaquinha Siga nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo Então é isso aí Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade Por um Brasil Melhor Valeu pessoal, fique com Deus Se inscreva e compartilhe o canal Obrigado Olá Olá O que tem Tinha E sempre continuará tendo razão Apoiem o canal E ajudem a gente a continuar aqui no YouTube E nas outras plataformas Olhado E se inscrever E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.